Ô Virginia Lully, um abraço pra você, rainha do Cautry, sucesso sempre, você que é amiga do meu querido Paulo Cintura e se você é amiga dele, você é minha amiga também, porque o Paulo Cintura é uma pessoa muito especial pra mim sempre que eu vou no Rio de Janeiro, ele faz questão de não me receber na casa dele faz questão de não me levar pra todos os pontos turísticos do Rio Paulo Cintura é um cara maravilhoso, isso! Um abraço querida! Tchau!